Estamos de volta, esse é o Visita na Record. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de domingo e agora tem muito mais pra você. Nós vamos falar sobre comunicação, porque quem visita a gente é o proprietário e diretor da agência Montanha de Publicidade, Loreval Pereira Machado Júnior. Seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme. Aliás, é Montanha Propaganda, hein? Isso. Porque, gente, o nome dele é esse gigante, como nós falamos aí, mas ele não tem nada de Loreval, né? Pra todo mundo é montanha. Olha, Loreval acho que só no documento, não é verdade? Nem a minha mãe, a dona Lurdinha, não me chama de Loreval. Que legal. E tem uma voz, vocês vão identificar por que ele tem essa voz de comunicador, de radialista. Olha só, gente, a gente já vai falar disso, mas antes, pra você entender, a agência Montanha de Publicidade está no mercado aí já há mais de 25 anos, está sediada no centro de Jaú e a gente vai entender um pouquinho mais de como começou, que é uma história que se confunde um pouco com a formação aí do Montanha, com a criação dele na publicidade, na comunicação. Conta aí, o que a gente quer saber? Não, acho que o legal é aproveitar oportunidades, né? E como eu sempre digo, eu fui pra Ribeirão, fiz faculdade lá e comecei a trabalhar. De repente, conheci o pessoal da Claudina, uma indústria de calçados que nem existe mais, infelizmente, em Jaú. E tive a oportunidade de fazer a campanha nacional deles. Eu era jovem e naquela época eu lembro que com essa oportunidade fez com que eu conhecesse melhor os veículos. Acabei fazendo muita propaganda em revista Cláudia, em revista Mary Claire, né? Merchandise nesse pessoal aí que até hoje tá, tipo a Mari Júnior, a Hebe não tá mais, mas a Ana Maria tá. Grandes nomes. É, então a gente teve uma oportunidade de ter esse vínculo mais estreito com os veículos de comunicação. Que bacana! E aí, a partir daí, dessa oportunidade, como você disse, você alavancou nesse lance de publicidade. É uma pessoa, gente, super versátil. É uma figura, viu? Todo mundo conhece aqui na região, muita gente da área publicitária, da área de comunicação, o Montanha. Ele, ó, se formou publicidade e propaganda, como ele disse, mas desde então ele não parou mais. Ele fez extensão em publicidade, deu aula em várias instituições, já foi comentarista esportivo nas rádios Tropical FM, Piratininga AM. Muita história pra contar e sempre a publicidade presente. Não, lógico. Eu acho assim, eu tive a oportunidade e eu gosto do que eu faço. Eu sempre procurei me atualizar e estar sempre no meio. Então, a partir dessa oportunidade que eu tive de ir pra Jaú, outras oportunidades vieram, novos clientes surgiram. Acabei virando professor, que eu não tinha me formado ou conduzido minha vida profissional pro corpo docente de lugar nenhum. Mas acabei lecionando no Senac por oito anos no curso de radialista. Que legal. Então, o que eu oferecia aos alunos? Era o curso de gêneros e formatos, né? Se o programa era de entretenimento, se era jornalístico, religioso, etc. E sistemas de comunicação também. Depois disso, acabei lecionando no curso de administração de empresas, né? Marketing e negócios e mercadologia aplicada. E também coordenei estágio. Isso daí lá na faculdade, na fundação de Jaú. E também no curso de publicidade e propaganda da Eduvale, aqui de Avaré, aí sim. Planejamento de campanha e criação publicitária. Então, foi bem próspero e bem dinâmico essa fase da minha vida. E aí surgiu a montanha, né? Em 2001. Já tinha esse conhecimento do mercado local. Já estava atendendo a indústrias de calçado. Não só a Claudina na época. E acabou surgindo a ConstruMarx. Olha, que é um grande cliente hoje da agência. Que é um cliente até hoje e o cliente está na casa. Inclusive, nós somos anunciantes da TV Record. Muito bacana. E vem cá, como é que são os serviços oferecidos, né? Você falou aí da ConstruMarx, mas tem certamente outros serviços que vocês oferecem na agência, né? E para outras marcas? Não, não tenha dúvida. A montanha, ela é completa. Aliás, eu sou tiozão, assim, né? Aliás, eu vou fazer 50 anos, viu? Parabéns. Ah, sou de 1971. Olha só. Mas para que a gente mantenha a agência atual, a gente contratou bastante. Fazendo uns cálculos, você começou bem cedo, viu? Comecei com 20 e alguma coisa. Como você estava falando antes de começar a gravação aqui, viu, gente? Ele falou assim, eu e Deus. Nós começamos, né? Mas começou na arena. Começou experimentando como quem está ali na luta. E já sabendo onde que eu vou, o que eu aprendo com isso. E foi subindo. Até que está aí, 25 anos de empresa. Por isso que eu valorizo sempre as oportunidades, né? Da mesma forma que eu agradeço de estar aqui. Porque a gente acaba, a gente anuncia na TV, orienta nossos clientes a estar presentes. Mas a gente vira fã também, né? E você pensa, eu gosto. E analiso e vejo. Eu acho que a gente tem esse olhar crítico. E também ouço rádio e vejo ao dor, quer dizer, a gente é humano. Só que com esse olhar da comunicação social. Então, isso é bacana. Agora, só voltando em relação à estrutura da agência. Você vê como pode um tiozão desse estar atuando até hoje no mercado e tal. Lógico, a gente contrata e contrata bem. Então, hoje eu tenho profissionais publicitários, bacharéis. Tenho jornalistas, bacharéis. Tenho coordenadora de mídia. Quer dizer, nós temos toda a estrutura para atender, seja na plataforma digital, seja na mídia de massa. Então, acho que o importante é esse mix de comunicação que a gente consegue sugerir aos nossos clientes. E lógico, com a minha experiência, que é bem diferenciada. E deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas vocês empregam hoje na agência? Olha, hoje é efetivo que trabalham lá com a gente são quatro pessoas, mas que a gente acaba envolvendo mais de 20. Por quê? Para que a gente seja flexível ao atender o cliente local, o cliente estadual, o cliente nacional. Se eu mantivesse uma estrutura local, fatalmente eu não teria condições de estar atendendo alguém no Rio de Janeiro, em Recife ou até mesmo em São Paulo. Então, a gente mantém essa estrutura flexível. Lógico, eu tenho lá a minha coordenadora de mídia? Tenho. Tenho lá o nosso redator? Lógico que sim. Tem alguém responsável por planejamento? Também. Agora, eu preciso de uma gravação lá no porto de Swap. É, um grande projeto surge e você precisa de mais pessoas. Ah, tem um empreendimento do outro lado do planeta. Vamos estudar e vamos fazer, porque a montanha atende não só nessa região de Bauru, no caso com a nossa base em Jaú, não só na região de Bauru, mas também na região de São José do Rio Preto, região de Sorocaba. Nós temos clientes efetivos lá. Sim. E qual que é o grande diferencial na sua visão da agência montanha? Porque vocês até brincam, né? No slogan de vocês, ali, na parte publicitária. A agência tem de monte agência publicitária. A questão é o cliente gostar da agência. É, o diálogo que a gente faz, aliás, um diálogo bem humorado, é que a agência de publicidade é tudo igual. Até que o seu concorrente encontre uma boa. Isso. Então, quer dizer, eu acho que o grande diferencial é viver o cliente. É saber estar no dia a dia dele. Até estava conversando antes de entrar aqui na gravação, que nessa época de pandemia, qual que é a nossa função? É ajudar o cliente a vender melhor. Porque novas oportunidades estão surgindo. Se a gente baixar a cabeça e ficar lamentando, a gente não cresce. E da mesma forma que surgiu a oportunidade de eu estar aqui, surgem oportunidades diárias aos clientes. Seja do segmento que for, seja do porte que for. No caso, você vê, a gente atende uma empresa, uma rede de material de construção, que é a ConstruMarx. Uma das mais importantes do interior do estado de São Paulo. Uma marca premiada, que emprega centenas de colaboradores. E que tem uma marca muito sólida e muito estabelecida. Por quê? Porque ela vende oportunidades. Então, ela transcende apenas vender o produto. Não. Vende o serviço. E outra, os colaboradores totalmente engajados. Para quê? Para que cada atendimento seja único. Parece até papo de vendedor. De vendedor. Mas não é. Porque você vê, o que a montanha faz para essa empresa? A gente tem, a Cido, aliás, a gente atende a ConstruMarx há mais de 26 anos. Olha só. Nós somos contratados na época. Antes da criação. No momento, nasceu tudo junto. É, porque o montanha chegou antes. E depois, o montanha, até virar montanha propaganda limitada, que é a empresa até hoje, ela teve essa fase de transição. E outros clientes, o SimComércio, o CDL, lá da nossa região, de várias cidades ali perto de Jaú, do próprio Jaú. E aí, também a ConstruMarx. Então, o que a gente faz hoje para a ConstruMarx? Você vê, nós temos o planejamento à base de tudo. Nós temos ali o calendário sazonal e temático de varejo. Então, a gente já sabe o tema de todas as campanhas do ano inteiro. Onde eu vou ter uma ação, onde eu vou ter duas ações durante o mês. Nós temos também o calendário institucional. Quer dizer, são causas sociais. Então, ali eu tenho campanhas do agasalho, ali eu tenho doação de cães e gatos. Quer dizer, assuntos que a gente acaba envolvendo a comunidade. Então, ela acaba contribuindo, trocando esse sucesso que a comunidade proporciona para ela, também em troca com esse nosso calendário. Outro calendário é o calendário corporativo. Por quê? Porque a gente tem que dar oportunidade para que a indústria esteja presente na nossa propaganda. Então, eles acabam também... É um ciclo, né? Tudo interagido. Aquilo que acontece dentro da loja em si, das unidades, da estrutura em si. As missões, os valores sendo também levados, propagandeados. Da mesma forma, só te cortando. Claro, imagina. Aliás, você vê o que eu falo, hein? Que bom, comunicador. Não à toa, né, gente? Agência Montanha, por favor. Você vê, nós temos um calendário de comunicação também de mídias sociais, que todo o nosso conteúdo, ele é avaliado e planejado. Então, o que tem nas páginas do Facebook, no Instagram da ConstruMarx? Nós temos ali esse calendário de varejo, né? Que é o lado comercial. Mas nós temos ali aplicado nossas campanhas institucionais, nossas campanhas de endomarketing, que aí eu ia chegar no colaborador também. Muito bom. E etc. Então, nós temos ali, desde aniversário de cidades, datas comemorativas, até a nossa propaganda efetiva de varejo. É um trabalho tenso. Não é só aquela propaganda que você que está aí, ligou a Record, viu ali. Exige muito mais. Exigem outras questões aí, outros públicos dentro de uma grande empresa. Exatamente. Aliás, muitas pessoas que assistem ou visitam a Record são empresários, são empreendedores que estão, de repente, iniciando um negócio. Eu queria que você fizesse rapidamente uma defesa aí por que a propaganda é a alma do negócio. Eu acho que a publicidade, a propaganda, o marketing, eu acho que ele vive nas nossas vidas, né? Ele está inserido na gente. E como você falou no início, que aí não é visto, não é lembrado. Não, mas a gente tem que se posicionar também. Então, eu vejo, vamos usar essa época atual que a gente está vivendo da pandemia, né? Eu acho que acontece o seguinte, tem cidades que, ah, vamos fechar o comércio. Daí, principalmente, o pessoal que é de restaurante, esse pessoal, né? Teve que migrar aquele atendimento presencial para um fast food. O pessoal do comércio, né? Fechou a porta, o cara não está aberto nem para receber o carnê da blusa que ele vendeu. A adaptação total. Então, eu acho que, qual que é a contribuição que a montanha propaganda dá em função do raciocínio que eu tenho? Eu acho que é a oportunidade, é vender melhor. Se a gente não consegue vender tanto quanto a gente vendia, a gente se reposiciona e vende melhor. Porque quando a demanda está plena ou ela está inexistente, nós podemos buscar novos nichos. Isso é marketing. Exatamente. Sempre, é um trabalho que não para, né? E gostaria, inclusive, de sugerir o trabalho da montanha propaganda, o trabalho do montanha, né? Não só para, e também você que está assistindo, não pensa que porque a gente atende grandes redes de material de construção, indústria, a gente não é acessível, a gente não é próximo a quem está iniciando ou a quem se considera menor. Eu acho que pequeno é quem se sente pequeno. A gente pode ser grande. Então, por favor, o telefone, redes sociais, endereço no site, enfim, fica à vontade. Bom, o nosso site é o www.montanha-propaganda.com.br. A gente está também no Facebook, né? Facebook, montanha-propaganda, né? E nós temos o telefone da agência, que é o código diário 14, o 3624-3383. Por ali, entrando em uma dessas plataformas, um desses meios de comunicação, vocês vão chegar até o Montanha. E eu faço questão de ir pessoalmente ou por vídeo até vocês, para a gente trocar esse papo, que eu acho que é sempre bacana, porque a gente aprende cada vez que a gente conversa com pessoas. E conhecimento nunca é demais. Não é de forma alguma. Obrigada, viu, Montanha? Tem muita coisa para a gente falar, sempre assim. Ia ficar a tarde inteira, amanhã toda. Mas é para você voltar. Ah, eu volto, muito obrigado. Ó, satisfação, assim, tremendo. Estou muito feliz mesmo. Obrigada, viu? A gente conheceu um pouco mais, gente, sobre a agência Montanha. Nós também conversamos sobre a Cacau Foods hoje. Dois grandes empresários da nossa região, mobilizando também outras pessoas da nossa região, empregando gente, gerando renda e também devolvendo aí muito, muito conhecimento. Muita coisa gostosa também, produtos, informações importantes para a nossa região. Esse é o Visita na Record e o nosso convite é para que você esteja com a gente no próximo domingo, viu? A partir das 9 horas da manhã tem muito mais para você. Um grande beijo, fique com Deus e um ótimo dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho